Oi, meus amores! A minha convidada de hoje é especialíssima, eu sou super fã dela. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, o Leu Akira! A gente vira e mexe em contra. Finalmente, né, no canal. Sabe o que pediram a você no canal? É mesmo? Estou aqui, eis-me aqui, pedido atendido. Toda linda, né? Toda linda, hoje eu estou. Hoje você está. Gente, é o cabelo que vocês queriam, meu amor? Cabelo, fala de onde, fala de onde. Ah, da Lully Hair, né? Luiz Crispim, que ele arrasa, né? Ele arrasa. Todas as próteses que eu tenho usado atualmente, que as pessoas sempre falam, gente, é muito impressionante de como é perfeito. Sabe que é tão perfeito que eu mesma esqueço que estou de prótese. Quando eu tiro que eu vejo o toquinho, eu falo, hum... Eu não esperava por isso. Aproveitando, gente, vejam lá no canal que tem uma entrevista com o Luiz Crispim sobre a história dele. Incrível. A história de Lully Hair. Adoro. Eu amo também. Léo, você é sempre envolvido em muitas polêmicas. Ai, eu já vou logo para as polêmicas que eu sou dessa. Polêmica me atrai. Porque é... O que é que acontece que você é tão polêmica? Eu não sei. Eu estou quieta no meu canto. Eu juro. Eu não provo. Gente, juro. Eu estou quieta no meu canto. Assim, ó. Eu fico parada. A polêmica vem. É impressionante. Desde sempre, né? É mesmo. Por exemplo, a última foi a da Aline Barros. Sim. Eu estava quieta no meu... Tão quieta que ela não me cumprimentou. Ô, Liza, mas você sabe, eu posso te falar uma coisa? Eu fui muito injustiçada. Tá, a gente vai falar sobre a Aline Barros. A gente vai falar exatamente... Eu estou atropelando. A gente vai falar exatamente sobre isso. A Aline Barros, vamos falar de Dudu Camargo. Vamos falar de Ronaldo West. Vamos falar de tudo, Léo. Mas, há quanto tempo Léo Áquila existe? Olha, eu estou com 49 anos, embora não pareça, né? E para os meninos eu falo bem menos. Enfim. Mas, a Léo Áquila existe desde que eu tenho 22. 22, quando você começou de 30. Quando foi o meu primeiro show no programa do Silvio Santos, show de calor, os 1992. Tinha um concurso dos transformistas que era o mais desejado por todos os transformistas do Brasil. Quem ganhava aquele concurso ficava muito famoso. Quem ganhou? Léo, e o Silvio quando vai com a cara? Ah, é de meu amor. De lá para cá, nunca mais eu deixei de ir no Silvio. Não, mas você, Michelle X. Maravilhosa. Michelle X, vai no Silvio, ganha tudo também. Vai com o Correio Camelho. Eu já tive com o Michelle, no Silvio foi terrível. Gente, perdi tudo. Mas a Michelle, eu não sei como ela está hoje, porque eu não tenho acompanhado, minha agenda não está permitindo. Mas a Michelle era uma miss, né? Rainha, deusa, total. Sempre deusa. Sempre linda. Agora, na questão da transexualidade, você sempre negou isso, assim como eu também. É, a gente tem uma história bem parecida. Bem parecida. E você sempre negou, não sou, não vou me transformar, nada disso. E o Brasil veio acompanhando você durante tantos anos, na época que você trabalhava da noite a fora, como drag, com o Monique Evas, inclusive, que vocês duas não... A gente tretou. A gente tretou. E até hoje? Vocês falaram pra ela que eu queria tomar o noite a fora dela, que eu falei que se ela saísse do noite a fora eu seria a apresentadora. E não é verdade isso. Diziam que vocês se pareciam muito, né? Muita gente é. Porque ela não gostava muito disso, é verdade? A gente se parecia, naturalmente. Aliás, eu comecei a trabalhar com a Monique justamente porque um dia eu fui fazer uma participação, ela olhou pra mim e falou, gente, sou eu na versão drag! E adorou. E aí ela, olha só, ela deu a ideia de me montar igualzinha a ela, as roupas iguais, cabelo igual, tudo igual, e me mandou pra uma cabeleireira que é a Luciana Vares, que fazia o alongamento dela, pra alongar meu cabelo na época, mas igualzinho dela. Ficou tão igual que ela não quis. Eu acho que ela queria, mas ela queria meio versão caricata da Monique Evans, e eu fiquei bem bonita. Você ficou quanto tempo no noite a fora? Três anos, quase. Nesses três anos, primeiro, segundo ano, segundo ano, foi incrível. Foi. O último, que foi... Acho que ela não tava mais muito afim do noite a fora também, agora ela veio falar de assédio, que foi por assédio, ela foi assediada na rede de TV, enfim. Mas o que ela falou foi de um assédio moral. É, assédio moral. Que ela sofreu, e isso ela deu em uma entrevista. Ela vai falar agora dessa questão, porque eu não sabia também, eu não vi isso na época. Não, foi na época que ela trabalhou no TV Fama. No TV Fama? Foi no TV Fama. Bom, que bom saber disso, porque eu não li a matéria, eu tava super preocupada com isso, porque eu falei, gente, mas eu não vi isso. Até porque nós éramos dirigidas pela Mônica Pimentel, na época, enfim. Mas enfim, aí, acho que no último ano tava havendo um desgaste, né? Eu tava fazendo muita matéria, nos meus quadros dava muita audiência, eu não sei até que ponto isso pode ter mexido com o psicológico dela, que já vinha, ela declarava que tinha problema psicológico e tal. Depois foi buzinar na cabeça dela que eu falei que queria ficar com noite a fora pra mim, que eu... Eu não tinha nem capacidade pra isso ainda. Mas naquela época você já pensava em virar transexual, assumir a transexualidade? Não, eu tinha pavor dessa ideia, de até pensar que eu podia virar trans, eu tinha pavor. E aí eu fui muito criticada por muitas trans na época, né, que achavam que eu não... E que eu era transfóbica, que eu não gostava de travesti. Não era isso. Eu não queria ser travesti. Mas a gente descobriu depois que não tem esse negócio de querer ou não querer. Uma hora você se depara com a sua realidade e isso não tem jeito. É verdade que você foi ameaçada por vários transexuais, por vários travestis? Na época? Na época, sim. E que você foi vetada também nas boates? Sim, é verdade. Elas me ameaçavam e elas queriam me bater. Essas travestis que fizeram isso já nem estão mais no circuito, já eu nem sei o que que aconteceu, entendeu? Mas elas não tinham maturidade também pra entender que eu não era contra elas, que a minha declaração era sobre mim, que eu não gostaria de ser travesti. Elas interpretavam que eu não gostava de ser travesti. Era muito desencontrado esse discurso. E eu sofri muito com elas, com aquelas da época, porque elas não conseguiram entender quando eu apareci assumida trans, que foi um processo de maturidade que eu passei. Eu tinha, desde criança, uma referência muito ruim do que era ser travesti. Pra mim era tudo marginal, era tudo essas coisas do tapete pra baixo. Até que eu fui conhecendo outras trans, como a Nanny People, por exemplo, que é a minha grande musa inspiradora. Eu fui vendo a Rogéria, a Roberta Close. Eu fui vendo que tinha outros exemplos, que não eram só prostitutas, que não eram só vagabundas, que não eram só marginais. E você resolveu fazer a diferença. E aí eu falei, eu fui estudar jornalismo. Quando eu fui me formar, o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi sobre travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Pra legitimar o meu TCC, eu tinha que explicar cientificamente o que era uma travesti ou uma transexual. E eu fui ler livros a respeito. Quando eu fui ler esses livros, eu me identificava. Eu falava, nossa, eu sou isso. E guardou isso? E fui guardando. Então, foi na minha formatura, eu peguei o diploma de jornalista e de travesti junto. Adorei. Porque veio tudo junto. Foi na faculdade que eu me descobri. Que maravilha, Léo. Não sabia disso. E aí você chegou e conversou com sua mãe. Aí eu cheguei e falei pra minha mãe, olha, eu fiz um trabalho, eu contei a história pra ela. Foi no meu trabalho, na minha banca. E aí eu contei pra ela, saí da faculdade e falei assim, então, sabe esse trabalho que eu apresentei? Quando eu explico que é trans, eu sinto que eu sou isso. Minha mãe não queria. Mas não é que ela tinha preconceito também. Ela não queria que eu sofresse os problemas que esse mundo apresenta pras transexuais de preconceito. Léo, você mudou muito. Muito. Muito, muito. Acho que eu também mudei algumas coisas. Enfim, deixa pra lá, né, irmã? Mas você mudou muito. Por que fazer tantas plásticas? Porque eu precisava ajustar o meu rosto e o meu corpo de acordo com aquilo que eu me identificava na alma. Eu sempre quis ter um nariz pequenininho, eu sempre quis ter um queixo mais quadrado, eu sempre quis ter um peito assim, uma bunda assada. Então, eu fui adequando e fui fazendo e eu não me arrependo de nenhuma dessas que eu fiz. Parou por aí? Não, quero fazer um lift ainda pra aguentar bem até os 65. Quero envelhecer bonita, bem, por dentro e por fora. Porque eu não mudei só o meu estereótipo, eu mudei a minha alma. Depois que eu virei espírita kardecista, eu virei luz no mundo. Eu passei a ser luz e fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. E você, na verdade, você demorou muito tempo também pra casar, né? Muito tempo. Muito tempo. E aí você encontrou o Chico. Aham. Meu grande amor. Foi no seu casamento, foi lindo o casamento, foi incrível. Depois de momentos tão difíceis, né? Tensos, né? Tensos, que vocês passaram juntos, né? E você sofreu na mão de outras pessoas também? De outros relacionamentos que você teve? Muito. Mas você sofreu abuso? Sim, eu tive um relacionamento que ele me batia, né? Eu, assim, me ameaçava. Quando eu ameaçava me separar dele pelos abusos, ele ameaçava matar meus filhos, ameaçava matar meus pais. E aí, hoje eu entendo perfeitamente o que as mulheres sentem com esses maridos abusivos. Hoje eu senti na pele isso. O medo de ver esse marido possivelmente assassinando o seu filho, esse medo é maior do que qualquer coisa. Então você fica, você se cala, você tolera, você aguenta. Quanto tempo? E eu fui aguentando oito anos. Até um dia que eu falei, chega, você quer matar? Toma faca. Mata agora. Pode matar, porque agora não tem mais volta. Chega. Entendi. E aí, quando ele percebeu que eu estava disposta a tudo, não matou coisa nenhuma. E teus filhos estavam ainda... Meus filhos eram razoavelmente... Quando eu terminei com ele, já não eram tão novinhos, né? Já eram adolescentes quase adultos. Mas já sabiam se defender, já sabiam tomar cuidado. Então foi um pouco mais tranquilo pra mim, né? Entendi. Aí você encontra o Chico. Pois é. Eu saí desse relacionamento e conheci o Chico. E conheceu o Chico. E eu saí desse relacionamento falando, não quero nunca mais saber de homem. Com um mês eu estava com o Chico. Gente, amor a primeira vez. Foi. Foi amor a primeira curtida. Ah, então foi pela internet. Lógico, né? Facebook. Facebook. Se prestando ao que veio, esse Facebook. Claro. Que ótimo. Facebook me apresentou o Chico. E aí, vocês estão juntos há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Você teve medo de perder o Chico. Nossa, muito medo. Você, inclusive, postou nas redes sociais, todo mundo te ajudou, todo mundo te apoiou. Foi o pior momento da relação de vocês? Foi o pior momento da minha vida. Foi o pior momento da minha vida. Pois é, ainda pior de momento. Não. Hoje é só alegria. Perto do que eu passei, qualquer coisa, até as cuecas jogadas em qualquer canto, me alegra. Eu brigo com ele, mas me alegra. Porque quando eu penso assim, quando eu tô brava com o Chico com alguma coisa, eu penso na oração que eu fiz pra Deus, implorando pela vida dele. Aí eu penso, você não pode reclamar não, Léo Áquila. Você não pediu? Agora aguenta. Que bonitinho. É, porque foi muito grave o que ele teve, né? Ele teve o pulmão 100% cristalizado só e atualizando as pessoas que não estão sabendo, porque sempre tem gente que não sabe. O Chico teve uma embolia pulmonar gravíssima, entrou em coma. E o médico chegou pra mim num determinado momento e disse, olha, o Chico não vai sobreviver. Essa talvez seja a última noite dele. Meu, meu mundo desabou. Foi aí que eu fiz um apelo na RedeTV, que sempre me abriu as portas, né? Eu postei um vídeo na minha rede social primeiro e depois fui pra imprensa pedir oração. Sim. E a oração foi forte. Uau! Foi ótimo. Se povo unido na oração é imbatível. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Dois meninos. Dois meninos. Os dois são gays? Um é gay. E um, infelizmente, se assumiu hétero. Eu tô brincando. É brincadeira. Um é hétero assumido, desde sempre. Sabe? Já percebia logo quando nasceu, com aquele jeitinho, você falou, vai ser hétero. E o... Eu tô te perguntando isso porque eu conheço e eu conheci, sim, o seu filho que é gay. O vaguinho. Mas você sente que vai ser uma futura transexual? Eu não posso dizer que não, porque eu, por exemplo, me assumi tardiamente. Ele se identifica muito comigo. Ele se identifica muito com essa coisa feminina. Ele é uma menina, né? Sim. Porque ele é maquiador e ele posta tutoriais de make. Só anda maquiado. Só anda maquiado. Tá sempre no iluminador. Muito iluminador. Muito adora. Então, eu acho que quando ele tiver maturidade suficiente e puder se bancar, tiver... Eu explico isso pra ele. Primeiro vai cuidar de trabalhar, de estudar, de ter segurança financeira, pra você não ter que virar prostituta e depois usar isso como desculpa. Se quiser ser prostituta, tudo bem. Não tem problema nenhum. É uma profissão que milhares de pessoas têm e tudo bem. Mas não use isso como desculpa pra falar que é vítima do sistema. Então, vai primeiro se programar. E depois, se quiser virar prostituta, aí beleza. Você gostaria que ele não fosse transexual? Não. Eu acho que eu ia adorar. Se ele falasse pra mim, ó, quero pro peito. Eu acho que eu era capaz de pagar essa prótese. Você falou em programa. Você falou em programa. Você já fez programa? Só de televisão. Mas recebeu propostas? Muitas. Inclusive de famosos. Muitos famosos. Quanto, assim, maior? 60 mil reais. Mas seria o meu... Se eu tivesse aceitado e se eu fosse prostituta, seria o meu programa mais caro. 60 mil. Mas eu recusei porque eu queria... Por uma vaidade até. De bater no peito e falar. Eu nunca fiz programa. Como se isso me tornasse superior a alguém, sabe? Entendi. Besteira. Você sabe que eu também ia aprender de não ter aceitado? De mim. Presta, menina. Podia ter aceitado. Amiga, eu tô aqui pensando. Ia ser um só. Se 30 mil reais, daria pra você fazer várias plásticas. Lá vou tá novo, amiga. Fui dessa. Eu tenho essa maturidade de hoje flertar muito bem com isso. Hoje eu tô casada. Eu já tô mais velha. Hoje eu não aceitaria mesmo. Mas por quê? Hoje eu não preciso. Eu tenho uma situação financeira muito estabilizada. Eu tenho várias frentes de trabalho que me possibilitam realizar todos os meus sonhos e meus desejos. Então, hoje eu não faria. Mas teve uma época que eu precisei. E não fiz por vaidade mesmo. Entendi. Agora vamos às polêmicas, né, gente? Qual o seu problema com a Aline Barros? Nenhum. Todos. Não, tô brincando. É assim, ó. Eu nem conhecia essa Aline Barros, cara. Não, falar essa Aline fica chato. Parece que eu tô menos presando ela. Eu não conhecia a cantora gospel maravilhosa que lacra naquela voz única, Aline Barros. Você não conhecia pessoalmente ou a música? Nenhum dos dois. Porque eu não tenho nenhum contato com esse meio gospel. Então eu ouvia as pessoas falando, ai, Aline Barros. Eu falei, gente, que mundo eu vivo que eu nunca vi. Pode me chamar de alienada. Realmente não é meu universo, então eu não conhecia. Até que um dia eu fui apresentar um evento. E pra finalizar o evento, dois dias de evento que era uma feira de beleza, pra finalizar o evento seria o show dela. Aí tô lá, apresentamos, apresentei a Aline Barros, tudo certo, beleza. Ela entrou no palco. Aí ela hoje dá desculpa de que ela tava com pressa e por isso ela não me cumprimentou. Só que o vídeo mostra, prova, que ela ficou 32 minutos do meu lado. Que prova é essa? Que pressa é essa? Que você fica 32 minutos do lado. Não tô falando do lado, força de expressão, não. Do lado. Colada. Mas você também não falou com ela? Eu tentei, mas ela não olhava na minha cara. Só que olha como eu fui injustiçada nessa história que as pessoas me crucificaram. Quando essa história veio à tona? Eu saí do evento pensando assim, deve ser coisa da minha cabeça. Nem liguei. Sabe quando você leva numa boa? Não liguei. Falei, gente, com certeza ela nem percebeu. Acho que ela não me viu mesmo. Achei que aquilo era real. Porque a gente quer se enganar também. Aí o meu marido comentou no carro assim, por que que essa Aline não te cumprimentou? Então o Chico também percebeu. Aí meu assessor veio assim, me ligou depois e falou assim, escuta aqui, por que que a Aline não te cumprimentou? Aí começou, né? O Chico, meu assessor, meu empresário, todo mundo falando, por que que ela não te cumprimentou? Falei, gente, sei lá. Acho que ela tava, não sei. Não sei explicar. Mas olha como eu fui decente. Em nenhum momento eu postei isso. Eu fiquei 15 dias calada e eu já tinha até esquecido. Eu nem lembrava de Aline Barros, mas juro por Deus, por Deus, eu nem lembrava mais dela. Um belo domingo eu acordo, tá na revista Veja isso. Que eu nem, eu não abri a boca. Meu marido não falou nada, a gente já tinha, nós só comentamos isso no dia depois do evento. Nunca mais falamos do assunto. Aí eu acordei num domingo, meia rede social bombando, tipo, não, você é muito melhor que Aline, Aline não sei o quê. Falei, que Aline? Eu falei pra um seguidor, que Aline? De que você tá falando? Eu nem lembrava de Aline Barros. Aí ele falou, Aline Barros. Falei, gente, por que que essa pessoa tá falando de Aline Barros? Aí eu fui pesquisar, aí eu vi que tinha saído isso na Veja. Então quem comentou não fui eu. Só que tomou uma repercussão tão grande que eu comecei a, eu era vítima da história e comecei a ser atacada. Aí eu tive que fazer um vídeo me posicionando. E no vídeo, ao contrário do que muita gente fala, eu não falei mal dela. Eu só contei o que aconteceu, como eu tô contando pra você. Mas ela chegou a te procurar ou a produção dela? Não, ninguém me procurou nunca. E no vídeo que eu gravei, que tá com 800 mil visualizações, eu só contei o que aconteceu. Em nenhum momento eu falei dela. Agora, uma coisa é fato. Eu nunca chamei ela de transfóbica. Eu digo, eu digo no vídeo que as pessoas estão chamando ela de transfóbica. Porque ela já tem um histórico de transfobia, de homofobia grande. Então as pessoas deduziram que isso é transfobia da parte dela. Eu não fui eu que disse. As pessoas que estão dizendo. Agora eu fui muito injustiçada. Agora vamos falar de Dudu Camargo. Eu entrevistei Dudu Camargo e perguntei sobre toda aquela polêmica que aconteceu no Passo Repasso. Ele me falou que você já tinha brincado com o Celso, já tinha brincado lá antes de todo aquele boom, de toda aquela história acontecer. Você mesmo foi lá brincar e depois veio as redes sociais falar tudo aquilo e se fazer de vítima. Então eu quero que você esclareça melhor toda aquela história. Aconteceu essa brincadeira sua com o Celso de falar alguma coisa próximo ao ouvido do Celso? Ou você também brincar com a situação? Eu não vou nem ser leviana de dizer que não, eu não falei nada com o Celso. Porque eu, que eu me lembro, não. A gente pode rever o vídeo e procurar. Que eu saiba, não. Até que o programa era ao vivo. Então, se eu tivesse feito uma brincadeira, teria sido na medida certa, porque eu não sou idiota. Eu não vou falar abertamente essas coisas num programa pra família brasileira tradicional, família brasileira 11 horas da manhã em rede nacional. Entendeu? Agora, ainda que eu tivesse feito uma brincadeira com o Celso de maneira, da minha maneira, porque eu sei fazer, não dá o direito de ele virar pra mim com todas as letras e falar você tem pinto, usando esse termo, é muito desagradável. Entendeu? Ele tá tentando tirar a culpa do peso da brincadeira sem graça que ele fez, jogando a culpa pra cima de mim. Mas, por acaso, não é isso que o mundo inteiro fez com a gente a vida inteira? Sim. Principalmente quando é homem. Não, eu brinquei, mas ela, quer dizer, de alguma maneira, pelo machismo, ele tá tentando transferir a culpa pra mim, como qualquer homem faria com qualquer mulher. A culpa é sempre da mulher. Então, ele tá errado e ponto final. Não tem que discutir isso. Não se usa esse termo com uma mulher trans 11 horas da manhã em rede nacional num programa onde a família com crianças tá sentada assistindo. Você vai querer discutir a minha genitália 11 horas da manhã no SBT? Em pleno domingo? Para, gente. Ele tá tentando inventar uma desculpa pra tentar tirar a culpa dele? Ele foi muito infeliz na brincadeira. E nada vai tirar a culpa dele. Agora, assim como a Aline Barros, cadê as desculpas que eu tô esperando até hoje? Ele não te procurou? Não me procurou. E você também tentou conversar com ele? Gravei vídeo, mandei recado, mandei no Instagram. Zero. Nada. Ignorou completamente, porque ele tá usando a estratégia de para de falar e abafo o caso porque quando um lado não quer, dois não brigam. Aí abafo o caso. Como abafou. Sim, sim, sim. Mas eu ainda estou esperando um pedido de desculpa dele. Como eu ainda estou esperando a Aline Barros. Você acha que vai vir esses pedidos? Claro que não. Eu vou morrer esperando. Não vai. Por que você acha que não vai vir? Não vai vir porque eles são arrogantes. Porque eles são prepotentes. Eles são. Eles são vaidosos. Eles vão se sentir rebaixados de ter que pedir desculpa pra mim. Porque eles sabem que eles erraram. Só que, acima de tudo e de todos, e eu creio nisso, tem um Deus olhando. E Deus sabe que eu tô absolutamente limpa e honesta nessas histórias todas. Agora vamos lá atrás, né? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Mas, você e Ronaldo Esper quase se estapearam no programa da Luciana. Hoje já são amigos? Se entenderam ou não? Eu não sei se nós somos amigos. Porque a gente nunca mais se encontrou. Eu nunca mais vi Ronaldo Esper. Assim como também você nunca mais viu a Cláudia Leite. Não, nunca. Eu já vi. Já, mas ela também me ignorou. Ela deu uma entrevista, inclusive, no TV Fama, que ela falou sobre isso. Ela falou exatamente, não sei se você chegou a ver. Eu não vi. Ela falou exatamente sobre isso, dessa entrevista. Passado de coisas que ela falou e que ela se arrependeu de ter falado. Hoje, Cláudia é abraçada pelo público LGBT. A gente, eu gosto muito da Cláudia Leite. Ela sempre me tratou muito bem também. E ela reconheceu esse erro. Ela reconheceu o que ela respondeu de forma grosseira e homofóbica. Mas, será que ainda não falta esse encontro de vocês duas? De vocês se encontrarem, resolver esse problema? A Cláudia Leite é um sapo atravessado a minha garganta até hoje. Porque ela talvez nem saiba disso, mas eu fui muito penalizada no programa que eu trabalhava na época como repórter. Você declarou isso na Fazenda, que você foi penalizada no TV Fama. Fui, fui. Na época, o diretor não era o Fábio, eu não lembro quem dirigia. Mas, na época, o diretor chegou para mim e falou assim, olha, a polêmica, isso tomou um vulto tão grande. É melhor a gente abafar um pouco a sua imagem, porque senão a Cláudia Leite não vai mais dar entrevista para a gente. E a imagem dela é importante para a gente, porque ela dá muita audiência. Então, a gente vai tirar você e tal, não sei o quê. Quer dizer, mais uma vez, a corda arrebentou do lado mais fraco e esse lado mais fraco fui eu. Só que eu tinha contas para pagar, eu tinha filhos para sustentar. Ela estava esperando o primeiro bebê dela e ela é a Cláudia Leite. Vai querer comparar Léo Áquila com Cláudia Leite? Sabe, eu não estou falando como ser humano, somos iguais. Mas você acha que hoje, hoje vocês não poderiam ter esse encontro? Você tem que tentar encontrar com a Cláudia? Cláudia Leite não está aqui não, né? Não é uma surpresa, tipo pegadinha não, né? Você poderia tentar encontrar? Ah, eu não sei. Você dá esse primeiro passo? Eu não sei. Eu sou bem magoada com ela. Porque a culpa não foi minha. De novo, o que eu errei? Nada. Eu era repórter. Eu perguntei para ela, e se seu filho for gay? Foi, meu, você como repórter, você sabe. Você faz a pergunta, a pessoa responde o que ela quer. Exatamente. Aí a pessoa dá uma resposta atravessada e eu que pago o pato? Que injustiça. Mas aí no caso você fala que você é bem magoada com ela. Mas quem te demitiu não foi ela. Mas ela me chamou de palhaço. Ela falou assim, depois de uma entrevista que ela deu, eu acho que na mesma semana depois ela falou assim, que foi o que me magoou, ela falou assim, o que esperar de um repórter vestido de palhaço? Eu não estava vestida de palhaço. Eu era uma drag queen. Então foi esse ponto que te magoou? Foi exatamente isso? Porque, mais uma vez, ela tentou transferir a culpa para mim. Ela deu uma resposta errada e assim como o Dudu Camargo e assim como a Aline Barros, para tentar se salvar, a culpa sempre cai para cima da gente. Entendeu? Eu sou o quê? Me põe na cruz, cara. Eu sou Jesus Cristo? Sabe? Essas coisas que vão magoando com o tempo a gente. Essas injustiças. Nessas três situações que nós citamos agora, Cláudia Leite, Aline Barros e Dudu Camargo, eu estou limpa. Eu não fiz nada. Na Aline Barros eu estava quieta, ela só não me cumprimentou. Agora a culpa é minha porque ela não me cumprimentou. O que vocês queriam que eu fizesse? Que eu chacoalhasse ela? Me cumprimenta para ninguém falar nada? Ué, ela cumprimenta se ela quiser. Ela não é obrigada. Mas assume. Entendeu? Agora a Cláudia Leite me dá uma resposta atravessada quando eu perguntei o que ela faria se o filho dela fosse gay e rolou um papo do tipo, ah, meu filho vai ser bem criado. Como se os gays não fossem bem criados. A culpa é minha? Não fui eu que dei a resposta. Foi ela. Mas tudo caiu para cima de mim. Léo, a Pabllo Vittar, cantora Pabllo Vittar, Drag Queen, ela estourou como cantora. Você foi pioneira cantando, né? Para a nossa noite LGBT. Para a nossa alegria. Nossa alegria, inclusive, você foi pioneira. Você sabe de você, de Miki, né? Gravava muito CD, gravava demais, demais. Inclusive, eu já tive CD seu na época. E por que será que Pabllo virou e você não como cantora? São muitas questões. Merecimento, e aí eu sou espírita, eu vou buscar no plano espiritual explicação para muita coisa. Até para eu não me frustrar. Porque eu também me faço essa pergunta. Eu não vou ser hipócrita. Eu também falo, mas por que ela, Deus, com Deus, por que ela, sim, e eu não? Só que cada um tem a sua história. E nesse mundo tudo é provação. Você ter fama e poder nesse planeta, você tem que ter um espírito muito gigante. Porque senão você se perde. E o que todo mundo, essa coisa mundana, acha que é vantagem, pode ser a grande derrocada do ser humano. É o que pode levar a pessoa para o inferno, se ela não tiver maturidade. Então, você percebe que cada um tem sua história? Então, eu não tenho por que... Não tenho mesmo por ter inveja dela, e nunca tive. Já me perguntei com Deus o que aconteceu, se eu errei em alguma coisa. A autoanálise, buscando essa autoanálise. Só que, assim, são muitas coisas. Ela é de uma outra geração. Ela veio colher frutos de um campo que nós preparamos. Então, quando eu vejo a Pabllo, eu vejo uma vitória minha. Eu olho para a Pabllo e falo, eu venci. Eu vejo nela o esforço do meu trabalho. É, eu queria chegar nesse ponto, porque você mostrou que é possível também ser cantora. Claro. No caso, drag queen. Na época, você é drag queen. Na época de Mickey, também drag queen como é até hoje. E nós tínhamos que brigar para cantar, porque não deixavam, tá? Muito. Tinha que dublar. Eles não deixavam a gente cantar. Então, isso atrasou muito o crescimento das drag queens da minha época. É, e hoje você é cantora e lírica, né? Então, hoje eu estudo canto lírico, eu faço faculdade de música na faculdade Carlos Gomes, canto ópera, estudo lírico, inclusive estive no Danilo Gentili, dei uma palinha, ele ficou impressionado. Então, você entende de música? Eu entendo. Hoje, sim. Pabllo, canta? Canta. Eu acho que ele precisa de maturidade, não é vocal, que eu ia falar, é muscular. Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem, Elisa, mas cantar não é só talento. O meu professor de canto, que me treina, que é meu coach vocal, ele diz que cantar é 5% de talento e 95% de suor. Cantar é muito difícil. E Glória. E é muscular. Então, Glória canta, mas a Glória já é de berço. Ela vem cantando, a mãe é cantora, ela já vem de berço, você está vendo como faz diferença? Por exemplo, eu comecei a cantar com 25, 30 anos. Então, quer comparar? Não dá pra comparar. Eu não tenho, eu não tinha na época, maturidade muscular pra cantar. Não era falta de talento, como as pessoas pensavam. Eu não tinha maturidade. Então, por mais que eu tentasse, a nota não ia, as coisas não aconteciam, os pilares não abriam, porque não tinha força muscular pra abrir. As pessoas precisam entender que cantar é muscular. A Pabllo tem uma voz linda, super aguda, brilhante, o que é difícil. Tem uma voz brilhante, fazer a voz brilhar é muito difícil. A Pabllo já tem isso. Eu acho que ela derrapa por falta de maturidade, porque ela é muito nova, por falta de maturidade muscular, mas ela vai nos surpreender muito ainda. E o posicionamento dela na imprensa? Como é que você vê? Eu acho que ela não tem maturidade ainda pra defender uma bandeira com propriedade. Ela faz o papel dela. Ela é jovem, ela é uma popstar, ela está ganhando dinheiro, ela tem que correr agora pra juntar tudo que ela puder, porque passa. Então, ela está fazendo o que ela tem que fazer de acordo com a idade dela. Ela é teen. Pra ser uma futura leuáquila, estabilizada na vida, né? Ela vai chegar lá. Mas a Pabllo, a gente tem duas maneiras de ver, né? Uma coisa é a parte moral da história. Eu estou muito mais além do que a Pabllo, porque eu sou muito mais velha. Só que a Pabllo ainda tem muito chão pela frente pra chegar lá, e ela tem uma coisa que é legal. Ela é luz no mundo. O fato de ela não ter a maturidade que eu tenho, é só uma questão de idade. Eu sou muito mais velha que ela, mas ela ainda vai chegar lá. A Pabllo ainda vai nos surpreender muito, e eu confio nela, acredito nela. Eu acho que ela tem uma importância devido à representatividade, né? Em tudo, né? E que não é uma militância. Eu estou deixando, eu acho que as pessoas... Eu tive, sim, problemas com ela, mas problemas com a produção dela, na verdade. Mas eu acho que a representatividade dela é muito importante pra essa nova geração, inclusive, para o público hétero, né? Que começou a gostar mais ainda das drag queens, enfim. Eu acho que é essa a importância, inclusive, também. Com certeza. Mas chegar aonde você chegou, chegar aonde tantas outras chegaram, não foi fácil. Você sabe disso, que todo esse percurso foi muito difícil. Então, hoje, eu estou aqui falando contigo e te entrevistando pra agradecer por tudo que você e por tudo que as outras também fizeram. Mas, especialmente, você. Por eu estar hoje na televisão, por estar lá trabalhando, fazendo o trabalho de repórter que você iniciou, né? E estou lá graças a vocês. Ah, que linda. Então, queria muito te agradecer por toda essa abertura que você deu pra gente também. Amiga, gratidão é tudo na vida. Eu li um livro que chama assim, o nome do livro é A Magia da Gratidão. E ele diz nesse livro, a autora, na verdade, diz nesse livro que você precisa usar a gratidão como um pó mágico. Porque o poder da palavra muito obrigado é avassalador. Então, eu também te agradeço. Porque, à medida que eu sou grata pela sua vida, a minha vida é abençoada. Amém. Tá? Obrigada, gostosa. Linda. Obrigada pelo convite. Sim, sigam lá ou nas redes sociais. Arroba Leonora Aquila Oficial. Ai, adoro Leonora, gente. Nome de casada. Nome de mulher rica. Nome de mulher rica. Me sigam também. Arroba Lisa Gomes Repórter, www.blogdalisa.com.br e lisalevesolta.com.br. Não esqueça, inscreva-se no canal também. E no canal da Léo. Leonora, estou te esperando. Arrasou. Tchau. Tchau.